Opa! É filmagem, não sei o que é sem ar. Segura, a mesa é foda, passa o pé no prato. A mesa passa no pé no prato, hein? Pior que ela tá sendo filmada. Opa! A minha mãe tá aí. Cássia, esse chute eu peguei, viu? Esse chute eu peguei. Tá aguardado aqui. Eita! Essa é a mulher que volta. É o padre, assim... Essa é a filha entregar, vem, irmão. Pode superar, vem, irmão. Ah, tá bem! Mas cheirinhas assim, sim. Também traz o borde. Cala, cala, cala! Cala, cala, cala! Cala, 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 cala! Cala, cala, cala! Tchau, tchau.